Olá, famílias! Olá, bebês! Tudo bem com vocês? Pronto, Thais, aqui para mais um momento aí de proposta pedagógica, de uma atividade, de uma brincadeira, de uma música, sempre então aí pensando nas habilidades necessárias que os bebês precisam desenvolver nesse momento, então tudo que é sugerido e proposto pelos professores nos grupos ou aqui na videoaula, é tudo elaborado, tudo pensado, bem estudado, né? Buscando então alcançar determinadas habilidades e objetivos nos bebês e nas crianças bem pequenas, enquanto eles não voltam para a escola, tá certo? Mas logo, logo estaremos na escola, se Deus quiser. E o nosso campo de experiência hoje é traço, som, cores e formas. E eu vou ensinar vocês a fazerem um instrumento com colher. Então, olha só a coisa facinho que vocês têm em casa, pode ser de alumínio, pode ser de plástico, a colherzinha que vocês tiverem, tá? Fazendo o som é o que interessa, tá? Tem que fazer o somzinho ali na hora que a gente for prender e que eu for ensinar a fazer, tá bom? E aí a gente vai trabalhar então o som, né? A percepção aditiva do bebê, a percepção tátil dele explorar esse instrumento musical, a música, tá? Então, todas essas possibilidades a gente vai estar desenvolvendo aí, explorando então diferentes fontes sonoros com ele, com uma colher. Olha só que simples, tá bom? Então vamos lá, o que vocês vão precisar? Das colheres, duas, tá? Fita adesiva, uma folha de papel, isso. Olha que simples. Então vamos começar. A gente vai dobrar no meio a folha de papel, pode ser o folheto do mercado, pode ser uma folha de revista, um jornal, o que vocês tiverem aí, uma folha de caderno velho que vocês não estão usando. Dobrou no meio, vai dobrar mais uma vez, tá? Então vai ficar dobradinho assim. E dessa dobradura, vocês vão fazer um rolinho, vai enrolar essa folha. E vai fazer um... Vai deixar ele bem durinho, tá? Vai ficar um rolinho, bem durinho. Vai enrolando, apertando, tá? Quanto mais firminho, melhor. Ó, tô enrolando aqui. Você pode convidar o seu bebê a participar dessa confecção. Claro que ele não vai fazer isso que você tá fazendo, mas ele pode estar ali observando você a fazer. Enquanto isso, ele pode estar brincando com a colher, você pode estar cantando uma musiquinha que vocês vão cantar depois, né? É fazer ele participar desse momento, dessa experiência. Feito o rolinho aí, ó. Fiz meu rolinho aqui. É difícil de enxergar. Aqui, meu rolinho, certo? Vou prender com a fita pra ele não abrir, tá? Pode ser a fita que vocês tiverem aí em casa. Ó. Prende bem. Feito o rolinho, eu tava até com dois aqui, ó. Mas um só já é o suficiente, é o que a gente precisa. Aí, vocês vão colocar a colher assim, ó. Uma de costa pra outra. E aqui na parte do cabo da colher, é onde nós vamos prender o nosso rolo, ó. É aqui que vai ficar ele. Então, junta bem bonitinho aí, bem certinho. Prende bem. Vou prender aqui. Deixa bem justinho. E passa a fita aqui na colher. Vou passar a minha fita. Quando tiver duas pessoas, ajuda bem, tá? E como eu tô sozinha aqui, é um pouquinho mais difícil. Mas não é impossível. O que eu já fiz. É o que eu quero demonstrar pra vocês. Ó, vai prendendo. Se você tiver uma fita larga, é melhor ainda. Porque a fita larga já prende de uma vez só. É que eu não tenho a fita larga aqui, eu tenho só essa fita crepe. Mas funciona do mesmo jeito. E prendeu pra não escapar, tá? Tá? Bem justinho, ó. Bem presa. Certo? Prendeu aqui, né? Uma colher viradinha pra outra. Nessa pontinha, no final da colher, você vai apertar bem. Tá? Pode apertar bem pra que ela fique. Agora, ó. Uma distância aqui. Ó. Ficou bem distante aqui. Tá vendo? Então, é a hora que vai fazer o som, ó. Tá vendo só? Então, tem que prender bem, ajustar bem. Que funciona assim, ó. Que é esse o som, né? E aí, você vai sentar com o seu bebê. Deixar ele manipular. Ou não. Porque daí você mesmo pode demonstrar, ó. Ou pode fazer assim. Na mãozinha é melhor, até pro bebê poder fazer o som. Então, borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica pau. Pau, pau. Olha só. Uma música, uma possibilidade. Você pode fazer com outras também, tá? O importante é o som que a colher vai fazer na mãozinha do seu bebê quando ele tocar. Então, você vai ensinar ele a segurar embaixo e bater. Borboletão tá no fogão, fazendo macarrão para o João. Pote, pote, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica pau, pau, pau. E assim pode cantar outras músicas que o bebê goste, que ele saiba, né? Mas o importante é ele experimentar essa possibilidade aí de som, de instrumento. Pode ficar na perninha, na mãozinha, como eu falei. Ou pedir para ele bater na sua mãozinha. Sempre utilizando o corpo para tocar. O instrumento tocando no corpo para dar o som. E assim explorar, se divertir, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. É uma possibilidade, então, aí de trabalhar o som, o ritmo, a intensidade desse som, né? Tudo explorando, então, e trabalhando muito, desenvolvendo muito a recepção auditiva do seu bebê. Que é esse o nosso objetivo aqui, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.